Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Santos e você está no Pomba Horta e Planta. Muitos me perguntam aqui nos comentários como que eu faço para minha flor de maio florir. Você que acompanha meu canal já conhece essa flor de maio aqui, ela floresce sempre. Tenho vídeos aqui fazendo replante dela, mostrando a floração, que vou deixar aqui no link da descrição. Caso você queira ver essa flor de maio florida. Hoje vou lhe mostrar como preparar a flor de maio para sua floração em maio. Aproveita, deixa um like, se inscreva aqui no nosso canal. Quando for no final, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado desde já e vamos lá para as incríveis dicas. Bom, olha só gente, essa flor de maio aqui não está na época da floração dela. Essa daqui já está começando a sair botões. Essa também eu sempre apresentei aqui no canal. Essa é uma rosinha muito linda. Você clicando no vídeo lá, no link, você vai ver que maravilha que é essa rosa do deserto. Bom, antes de tudo, ela precisa ser adubada. Então, o que vamos fazer? Aqui temos torta de mamona. A cada 30 dias, você vai colocar, como num vaso desse aqui, mais ou menos igual a esse, você vai colocar uma colher rasa, assim ó, de torta de mamona. Vamos espalhar ela aqui e misturar bem assim na terra, tá vendo? No espaço que tiver terra, né gente? Eu já tirei muitas mudas dela. Dei de presente, fiz outras mudas. Agora, a torta de mamona, ela é rica em nitrogênio, vai fazer sua planta ficar verdinha e crescer. Agora temos essa daqui, ó, que é rica em fósforo. Essa daqui, fósforo e tem um pouco de potássio, como também a torta de mamona tem um pouquinho de potássio. Mas essa daqui é rica em fósforo, que vai fazer sua flor de maio florir. Você vai colocar uma colher também, assim ó. Espalhar ela todinha lá e misturar bem assim, ó. Faça isso, gente. Faça isso com o substrato úmido. Depois de um tempinho, você rega novamente para a sua planta começar a receber os nutrientes. Você regando ela, deixando ela no sol pleno. Tem gente que deixa ela na meia sombra, mas se você estiver na região fria, como aqui em São Paulo. Você pode deixar ela em sol pleno ou no sol até umas 10 horas da manhã. E depois das 3 da tarde. Que ela, que vai florir muito. Ela começa a queimar assim as folhas, gente, ó. Queimar não, mudar a tonalidade da cor, tá vendo, ó. Ela fica mais avermelhada. Mas ela solta muita floração se você deixar ela no sol. Eu falo por experiência própria, porque não é o primeiro vídeo que eu estou fazendo aqui nesse canal, mostrando a flor de maio. Então, ela precisa do sol para poder florir. Sem o sol, ela não floresce. Se você puder deixar ela pendurada, ó. Tá vendo que essa daqui, essa minha, eu deixo ela pendurada lá no local definitivo dela. Não pode ficar mexendo muito. Se você deixar ela pendurada, melhor ainda para a respiração da planta. E também, eu uso a cada 20 dias, mais ou menos, o Petersfloração. O Petersfloração é aquela aduba azulzinho, que eu não tenho ele aqui agora. Já acabou, infelizmente. Mas eu já vou comprar para, em maio, ela florir muito. O Petersfloração, a gente coloca uma colherzinha de café em um litro de água e borrifa em todas as folhas. É a mesma que usamos em orquídeas. Você fazendo isso, eu te garanto que sua flor de maio vai florir. Você gostou? Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, se inscreva aqui no nosso canal e compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Muito obrigado, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera!